Estou aqui nesse momento para fazer um apelo para a nossa população de Araraquara. Os hospitais de Araraquara estão necessitando com urgência de doadores de sangue. Cirurgias estão sendo canceladas, pessoas não conseguem fazer cirurgia porque falta sangue no imunúcleo central de Araraquara. Então faço um apelo a todos e a todas de nossas cidades que vão ao imunúcleo da Unesp, doem sangue para salvar vidas nesse momento.